E mudando de assunto, a CAERN está realizando o serviço de instalação e substituição de hidrômetros nas cidades de Areia Branca, Baraúna, Caraúbas, Goianinha, Mossoró, Natal e Parnamirim neste mês de agosto. De janeiro a junho deste ano, a companhia instalou e substituiu mais de 22 mil hidrômetros em 20 municípios. A CAERN está enxalando hidrômetros em imóveis que não possuem o equipamento e substituindo os aparelhos antigos. Eles têm cinco anos de utilidade. Está sendo feito desde junho de 2021, instalação e substituição de hidrômetros novos na cidade de Mossoró. Ao longo desse período já foram mais de 5 mil imóveis contemplados, cerca de 5 mil imóveis contemplados. A CAERN está fazendo uma triagem, ela visita os imóveis, entrega um comunicado dizendo o serviço que vai ser executado no imóvel. E a partir da entrega do comunicado para os 30 dias subsequentes, a CAERN estará fazendo a substituição ou instalação de um novo em caso de imóveis que não existam o hidrômetro. O chefe da unidade de receita de Mossoró explicou que o trabalho é necessário para controle, medição e distribuição de água. Por que é preciso ter essa substituição? Para permitir uma melhor eficiência na medição e permitir um maior controle na distribuição de água da cidade de Mossoró. E nas outras cidades que a CAERN também vem prestando esse serviço. Sabemos que quanto mais controle e mais medições a gente tiver nos imóveis, a tendência é que a água sobre no sistema e a gente consiga distribuir por todo o perímetro urbano. Se o dono do imóvel se recusar a receber o serviço, ele tem um prazo de 5 dias para repensar. Caso permaneça com a mesma escolha, a CAERN retorna a casa e corta o abastecimento de água. Infatizamos que o serviço é gratuito para o cliente, não há custo nenhum. A gente faz a entrega desse comunicado, dizendo o que vai ser feito no imóvel. Após a entrega do comunicado, nos próximos 30 dias, a equipe terceirizada estará fazendo a substituição ou instalação do hidrômetro. Então, assim, é importantíssima a instalação e caso haja a negativa por parte do cliente, ele terá um prazo de 5 dias para repensar. E após os 5 dias dados, se ele mais uma vez não permitir a instalação, ele será passível de penalização com o seu ramal cortado. Legenda Adriana Zanotto